Na reabilitação da estrutura metálica da treliça do vão pêncil, foram utilizadas diversas metodologias de reabilitação. As transversinas, longarinas e os montantes verticais da treliça foram todos substituídos, e os restantes elementos seguiram a metodologia de reforço das peças, que apresentavam problemas de corrosão pontuais, identificados na inspeção prévia realizada elemento a elemento. Destaca-se a desmontagem, recuperação e aplicação do tratamento anticorrosivo e posterior montagem de todos os contraventamentos superiores. Após a desmontagem das barras de olhão, verificou-se também a necessidade de substituir os elementos de ligação às diagonais da treliça. Este procedimento revelou-se indispensável para garantir uma ligação apropriada às novas barras de olhão. Esta substituição permitiu adequar com pequenos ajustes dimensionais as novas chapas dos nós, a geometria das novas barras de olhão. Para adequação da ponte para o trem tipo TB45, veículos pesados com até 45 toneladas por eixo, os 56 montantes do vão pêncio foram substituídos por novos elementos dimensionados para o efeito. Na treliça do vão pêncio, foram aplicados o total de 170 toneladas de aço, entre elementos substituídos e reforços aplicados. Legenda por Sônia Ruberti